O ginásio do SESI ficou lotado. Há sempre presente e apaixonada torcida empurrando a equipe local. Mas em quadra a equipe não correspondeu. Iniciou perdendo. Fechou o primeiro quarto oito pontos atrás. No segundo tentou, mas não conseguiu. O São Paulo seguiu melhor. No intervalo, o público pôde acompanhar apresentações de ginástica rítmica dos projetos da Prefeitura Municipal. Na retomada da partida, o Pato até que reagiu. Venceu o terceiro quarto por 25 a 23 e diminuiu a diferença no placar. Mas ficou só nessa reação. No último quarto, São Paulo sobrou em quadra com jogadas espetaculares. Final Pato Basquete 62, São Paulo 82. A equipe paulista é a terceira na tabela de classificação. Vitória importante para seguir no G4. A gente está bem concentrado para a Champions League, que é daqui duas semanas. Então a gente está bem fazendo tudo que a gente pode para focar nesses jogos, que é muito importante esse campeonato para a gente. Mas a nossa meta no NBB é ficar no G4 para lá na frente e a gente brigar. Agora a próxima partida do Pato Basquete é no interior de São Paulo contra o Bauru. E tem que vencer para seguir com a meta de ficar entre os oito primeiros e garantir vaga com tranquilidade para os playoffs. A gente está em uma briga na vaga dos playoffs ainda, não tem nada garantido. E a gente vai continuar trabalhando, cara, para somar resultados e classificar para os playoffs. Hoje o Pato Basquete é oitavo na tabela de classificação do NBB. Pansol, Pato Basquete é oitavo na tabela de classificação do NBB. Valeu!